Olá, quem fala é o Maurício. Bom, eu estou recebendo uma avalanche de pedidos de pessoas querendo orientação para adquirir notebooks. Isso está acontecendo porque todo mundo agora está se conscientizando que precisa evoluir, as pessoas estão querendo fazer home office, então está tendo uma corrida gigantesca para a compra de computadores, de notebooks. Junto com isso, o mercado de arquitetura cresceu muito, então quem já tinha computador, quem já tinha um notebook bom, agora está precisando comprar mais. Eu mesmo aqui tive que aumentar a equipe, alugar mais salas, comprar mais computadores, então o mercado de arquitetura cresceu muito, mercado de 3D, de maquete eletrônica, todo esse mercado cresceu, então está havendo essa corrida aí para a compra de equipamento e eu vou te atualizar agora com relação à aquisição especificamente de notebooks, tá? Então eu já fiz aqui várias pesquisas, eu já venho pesquisando diariamente, orientando as pessoas, lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, arroba Maurício Camargo 3D, as pessoas mandam direct lá para a gente, a gente está sempre orientando todo mundo. Então eu já venho pesquisando diariamente, eu separei aqui para a gente ir direto ao ponto, nos modelos que hoje, nesse momento, eu acho mais recomendável você adquirir. Custo-benefício, tem computadores aqui, notebooks, custo-benefício excelente, tá? Lembrando que esse vídeo não tem patrocínio nenhum dessas marcas, reforço que não tenho nada contra também, quem recebe patrocínio, tá? Sem problema nenhum, só que aqui, a gente não recebe patrocínio dessas empresas, a gente está indicando aqui de forma imparcial, porque são empresas que a gente já conhece, tem bons preços, tem bom atendimento, nossos alunos já compraram com essas empresas, a gente também compra com essas empresas, são empresas que eu estou sempre indicando aqui no meu canal e é de forma totalmente imparcial, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui 4 modelos de notebooks, eu tenho esse notebook aqui da Acer, que ele é o mais barato, que é o Aspire Nitro AN515, hoje a gente encontra ele aqui a R$ 4,799, no momento que eu estou gravando esse vídeo, então eu vou deixar na descrição do vídeo o modelo, não vou colocar link, porque link está toda hora atualizando, eu vou deixar o modelo para que você mesmo possa pesquisar. Esse aqui é o mais barato, e ele está entregando para a gente aqui, um processador Ryzen 5 e placa de vídeo, está entregando placa de vídeo aqui, R$ 16,50, que é de 4GB. Amores, qual a recomendação? Qual a configuração recomendável? No mínimo, processador i5 ou Ryzen 5 e placa de vídeo dedicada a partir de 4GB. Esse computador entrega isso para a gente, tá? No mínimo também 8GB de RAM, ele está entregando isso aqui para a gente também. E esse notebook é híbrido, porque ele tem um HD tradicional e também tem 256GB de SSD, tá? O SSD, ele tem velocidade superior, então a gente instala o sistema operacional no SSD, e daí você tem um computador bem rápido. Esse aqui é o mais barato, porém, eu achei esse outro aqui também, que é da Acer também, que ele está entregando com o Ryzen 7, placa de vídeo de 4GB a 4,839. Então, está valendo mais a pena esse aqui, tá? Eu vou deixar o modelo na descrição do vídeo. Então, para mim, está valendo a pena mais esse aqui. Nessa faixa, entre 4,700 e 5 mil reais. Mas esse computador da Acer aqui é o que, para mim, está valendo mais a pena em termos de custo-benefício. Ah, Maurício, agora eu quero um computador um pouco mais potente, com uma placa de vídeo de 6GB. Lembrando, pessoal, que por se tratar de notebook, notebook, a diferença dele para o desktop é que o notebook eu não consigo fazer o upgrade de placa de vídeo. E o que acontece? Então, quando eu vou comprar um notebook, eu recomendo que a pessoa compre notebook de configuração melhor possível dentro do teu orçamento. Ah, Maurício, só tenho 5 mil. Então, esse aqui é perfeito para você. Agora, se você tiver condições de investir mais, mais desempenho você vai ter, mais conforto você vai ter para trabalhar e mais tempo vai demorar até que você precise trocar de equipamento. Então, sempre vale muito a pena você investir. É investimento, tá? Não é custo. Isso vai te retornar em velocidade, em produtividade. Quanto mais você puder investir, toda vez que se tratar de equipamento de trabalho, melhor será para você. Então, ah, Maurício, eu quero agora investir um pouco mais. A gente tem esse notebook aqui da Dell. Ele tem uma GTX 1660, tá? Ele tem essa 1660, então ele está entregando para a gente já uma placa de vídeo de 6GB e um processador Core i7. Ele está entregando para a gente 8GB de RAM e ele está entregando um SSD aqui de 512. Então, está bem bacana. Então, a gente tem aqui já, nessa faixa entre 6 e 500 e 7 mil, esse modelo aqui da Dell, que depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Agora, para quem está querendo investir um pouquinho mais, eu quero investir numa placa de vídeo RTX. RTX, eu já vou explicar já sobre a placa de vídeo RTX. Eu tenho esse modelo aqui, que é o Predator Helios 300, que também é da Acer. Então, a gente tem aí Dell e Acer. E esse notebook, ele está entregando, olha só o que ele está entregando por 8 mil reais. Ele está entregando um Core i7 e uma RTX 2060. Aí você me pergunta, Maurício, vale a pena eu pagar mil reais a mais por essa RTX aqui, uma vez que ela também está me entregando 6GB de placa de vídeo? Sim, vale a pena sim. Por quê? Porque a placa de vídeo RTX, apesar dela ter 6GB, o modelo RTX 2060, ele é superior ao modelo GTX 1660. Por quê? A RTX, ela tem suporte a Ray Tracing. Maurício, o que é isso? O que é o Ray Tracing? Ray Tracing é uma tecnologia que simula os caminhos de luz, como eles são no mundo real. Então, isso traz mais realismo. Porém, os programas atualmente, a maioria deles, ainda não trabalha com o Ray Tracing. A gente tem aí a Unreal, que já está trabalhando com o Ray Tracing. O Escape falou que ia implementar, até está implementando, mas ainda não está muito bem implementada no Escape. Twinmotion disse que ia trazer, não trouxe. Lumion está prometendo trazer também. Vamos ver se agora, agora dia 17, vai ter o lançamento do Lumion 11. Vamos ver se eles vão trazer. Até agora não falaram nada. Mas é uma tecnologia que ainda não foi implementada, mas ela, a qualquer momento, será sim implementada. E esse é o futuro. O futuro é o Ray Tracing. Então, o que acontece? Você vai estar adquirindo um equipamento que já vai estar preparado para receber tecnologias futuras. Então, além de você ter uma placa de vídeo com um desempenho maior, você já vai estar com um equipamento preparado para receber tecnologias futuras. Então, vale muito a pena. Aí as pessoas também me perguntam, Maurício, e a Avel? Como é que está a Avel? Nesse momento, dentro das minhas pesquisas, a Avel está cobrando valores muito mais altos entregando notebooks nessas mesmas configurações. Notebook aqui com RTX 2060, entra lá no site da Avel, na casa de 10 mil para cima. Se o teu foco for custo-benefício, Avel não está valendo a pena. Agora, quem já gosta da marca, se identifica com a marca Avel, gosta do suporte da marca, aí já é outros 500. Mas a gente vai focar aqui, que é um momento agora, nesse momento que a economia está passando por desafios, a gente vai focar aqui em custo-benefício. Então, nessa parte custo-benefício, onde você vai ter equipamento de qualidade e desempenho, o que está entregando isso é a Acer e a Dell. Então, se esse vídeo foi útil para você, já vou pedir para você deixar o seu like. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí para você receber uma notificação toda vez que a gente subir um vídeo novo. Vou te pedir também para me seguir lá no Instagram, Maurício Camargo 3D, conteúdo diário, dia a dia, aqui do nosso escritório. Vou pedir para você comentar aqui também o que você acha desses novos preços, desses modelos agora que a Acer está trazendo com a linha Ryzen. Pelo fato da Acer estar trazendo a linha Ryzen, ela conseguiu baixar aí os preços. O que você acha disso? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um grande abraço. Valeu! Tchau!